Isso, cara. Os caras estão pegando pesado ultimamente, hein? Deixa eu ver onde a gente tem que ir. Batalha de X-Peak. Prepare a tripulação, senhor. Vamos partir para a baía de X-Peak. Faz um tempinho que a gente não joga um Assassin's Creed, né, cara? Então eu decidi trazer ele aqui de volta para a gente poder estar fazendo aquela jogatinazinha. Galerinha, já vai chegando, vai deixando aquele like marotinho, maravilhosa, igual a Dona Creuza. Eu estou jogando Valorante, top mestre. É um jogo que não é muito minha praia, mas a galera gosta bastante. Lafayette me prometeu uma frota excepcional e um capitão incomparável. Em vez disso, sou saudado por um navio velho e um garoto fantasiado. Somos tudo de que precisa, Almirante. Duvido muito disso, mas mendigos não escolhem? E os navios que preciso? Eles serão seus. Se nós sobrevivermos a isso... Estou muito viciado. É isso. Proteja a Bahia enquanto eu envolvo a frota principal. Se navios britânicos se aproximarem, destrua-os. Cara, Bounce, acho que provavelmente vai ser sim, cara. Pode ser que seja o Brotherhood ou o 2. Na realidade, acho que vai ser o 2, provavelmente. Pode ser. Almirante Lombardi! Por tudo que é sagrado, o inferno se manifestou sobre o mar. Quantos deles você contou? Muitos. Se alguém pode aguentar, somos nós. Só espero que o Almirante retorne rapidamente. Ok. Já temos já. Pera que... É isso aí. Pera, eu não sei o que eu escrevi. Nem se você não sabe, imagine eu. Sim, senhor! Não sei o que eu irei. Eu preciso para piorar. O que é isso? O que é isso? De volta, cara. Então foi dessa parte que nasceu Assassin's Creed Black Flag. Mais ou menos isso. Vai, 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 vai. Boa, detonamos, cara. Renato, quais são suas fobias? Pô, cara, mestre, eu tenho algumas, mano. Ixi, rapaz, será que a gente perdeu? Ele está baixando. Temos um navio a menos, cuidado. Ih, rapaz. Mestre, cara, fobias é um pouco complicado. Eu tenho algumas, mano. Não vou, não, não vou, não, não vou. Chama claufobia. Fofobia de palhaço, velho. Fogo! Fogo! Esperando sua ordem, senhor. Fiquei... Fogo! 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 Ah, é boa! Eu tenho talosfobia, medo do fundo do mar, mas eu estou superando isso, graças ao Alanzoca. Como assim, velho? Como assim, graças ao Alanzoca? Fogo no botão! Fogo! Ah, é isso aí! Verde, velho, velho! Fogo! E fogo! Fogo! Matamos! Oh, meu Deus. Agora ferrou. Caraca, esse navio está vindo do nosso lado, cara. Como é que eu vou pegar e detonar os caras? E de meio a velha. E de meio a velha. E de meio a velha. Fogo! Foi, detonamos, mano. O Alanzoca fez série de subnáutica, agora entendi. Fogo! 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 Meia vela! Fogo no portão! Lucius! Atira até o que for! Fogo! 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 Boa! Só falta um. Fogo! Fogo! Mas já esqueci tudo sobre o jogo. Mas Renato, você viu o novo Red Chat and Clank? Sim, cara. Lógico que eu vi. Parece interessante. Estou precisando. Estou precisando. Estou precisando. Estou precisando. Boa Cheguei pra acabar com a bagunça Pô, cara, aí ferrou de vez, né, Rabelo? Renato, você gosta da C-Unity Eu gosto mesmo o pessoal não gostando dele Porque quando ele foi lançado, todo bugado e etc Bounce, eu gosto bastante do Unity assim Entre aspas, né, cara? Não é o melhor jogo do mundo, mas é um bom jogo Renato, você tem que jogar Eu sei, mestre O problema é que eu tô com muito jogo pra jogar, cara O Ulisses mandou o cheiro É isso, cara Fechou Onde estão nossos malditos reforços? Eles virão Temos que manter a baía até que chegue Isso é loucura Você tá sozinho, não temos reforços Cuidado, capitão Ele é muito bom O único defeito dele é ter muitos NPCs Renato, qual remake você mais espera na sua vida? Estamos tentando atacar A Bela Nave está atirando Para, bounce, mano Sendo bem sincero, cara Remake, mano Daqui não é quem vai Temos que nos defender agora Esse monstro nos afundará Se não tivermos cuidado Ele não pretende realmente embarcar neles, não é? Ele, o Ulisses Vai acabar matando todos Pô, o negócio aqui vai ser fogo, hein? Fala, Kawan Faz uma lista de jogos que a pessoa quer que você goste Como assim, cara? Não fez o menor sentido isso que você falou O que eu mais estou esperando é o lendário GTA San Andreas ou o Bully Meio difícil, viu, Bounce? Meio difícil Mas é uma expectativa muito boa E aí, tudo bem? Porque comigo não está, não Pô, mano O que acontece, Kawan? Aqui está tudo tranquileza Bem que eu estou meio zoadinho, cara Não estou muito, 100% não Fala, João Vitor Tropa do Godzilla É isso, João Não consigo, não consigo usar os canhões, cara Então tem que ir pegando e dando tirinho nele Tropa do Godzilla aqui É isso, mano Manda bala Deixa aquele like E é Godzilla na veia, mano Do Play 2, né? Do PS4, nem tanto Tô guipado desde o começo da semana Ainda é um dos meus últimos dias de férias Putz, cara Que merda, hein? Fogo Renato, você já está quase com 8K Faz um especial de 8K Cara, 8K não é um número Assim, é um número importante Mas, mano O especial é de 10K, mano O especial realmente é de 10K E vai demorar um pouco ainda Para a gente chegar nesse nível E vai demorar um pouco ainda 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 Atirar, meu irmão! Gostado! Pelo Nave! Fogo! Fogo! Eu quero pelo J, rapaz! A oportunidade do meu carro! Fogo! 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 O navio é cedo, Falker. Vambora! Fala, Robin! Boa noite! Mas o que você vai fazer? Ainda não sei, não sei ainda, cara. Renato Mendes, estou tentando... Se ele fizer um especial de 10k, ele tem que ser surpresa, né? Óbvio que sim! Eu vou falar pra vocês o que é que eu vou fazer de especial? Não, não vou! Não vou! A live começou agora, Robin, faz pouco tempo, cara. Aí, pronto! Renato Mendes, eu estou tentando patinar C4, mas tem conquista secreta. Não tem como saber de como desbloquear. Cara, aí você vai ter que consultar um guia, Bounce. Salve, Robin! Na minha opinião, já está na hora de um novo jogo de Godzilla. Também acho, Kawan. Para videogame, porque para mobile já vão ser lançados três jogos originais. Eita! Cadê o Batman, Robin? Beleza, Renato, parece... Oh, meu Deus do céu! A gente estava aqui numa de sincronia, cara. Foi mal. Renato, por que você parou o Godzilla? João Vitor, cara, a gente finalizou o Godzilla naquele esqueminha, cara. Eu não fui tentar desbloquear todos os personagens, cara. Não era o intuito. O intuito era fazer uma série pequena, cara. Mostrando um pouco do jogo e tal. E foi isso que a gente fez, mano. Tem lá o suficiente, cara, para todo mundo aproveitar. Tem uns monstros clássicos. Você consegue ver o Godzilla e tal e tudo mais. Você é um louco desgraçado! Pai de família que mora aqui do lado, mano. Eita, nós! Ah, tá! Mas, mano, assim, ficou uma série curtinha. A galera curtiu e tem dado visibilidade bastante aí, mano. Foi isso que ficou interessante. Cara, um jogo do Godzilla da nova geração. Ué, Robin não tinha virado o Asa Noturna? Boa pergunta, Bounce. Zero de PS2. Caô, a gente fez a gameplay aqui do de PS2, rodando no emuladorzinho, logo, logo... Dizem que você afundou aquela bela nave sozinho. Logo, logo, a gente vai trazer mais jogos de clássicos, cara. O de PS2, Xbox clássico. Então, fiquem ligados. Prometido, meus navios estão à sua disposição. O que você precisa? Cinco devem entrar no porto de Nova York com a bandeira britânica. Espere, espere. Achei que você quisesse matar alguns piratas ou transportar mercadorias. Em vez disso, você quer invadir Nova York? Não. Claro que não. Ah. Só uma parte dela. Me explique isso. Quero me infiltrar no Fort George, mas ele é muito bem guardado. Tiros de canhão derrubarão os muros e dispersarão a guarda. E um navio com bandeira francesa jamais chegaria muito perto. Entendeu, então? Nem um pouco. Mas promessa é dívida. Mesmo quando ela é feita a um lunático. Faz série do GTA Santander. Vou acender um sinalizador quando chegar a hora de você atacar. Traz Scooby-Doo, First and Fritz, meu jogo favorito do PS2. Cara, vocês têm que ir colocando essas coisas. Só que assim, eu não consigo trazer todos os pedidos, mano. Eu trabalho oito horas por dia, velho. Se eu não trabalhar essas oito horas por dia, ficasse só fazendo live, trazendo vídeo pra vocês, mano, dava pra gente jogar tudo, mano. Mas não dá. Fora que eu também não tenho condição de comprar o jogo, né? Renato Mendes, traz tua coleção de consoles atualizada 2021. Eu tinha até feito uma atualização, Balsen, só que aí eu peguei e falei ainda não é o momento porque não teve tanta mudança ainda, cara. Então não faz muito sentido. Quem sabe mais no final do ano, tá? Não parou pra pensar que meu nick é Robin e eu tenho a foto do Coringa? Boa. Eu espero por você dentro do túnel sobre a cidade. É natu... E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma